Este tem sido o cotidiano dessas crianças. Bem cedo, fazem-se à rua com a finalidade de assegurar a sustentabilidade das suas famílias. Algumas estão nas ruas por obrigação dos pais e os encarregados de educação, outras porque só assim é que poderão ter algo para comer. Por ocasião da passagem do Dia Mundial da Luta contra o Trabalho Infantil, que esta sexta-feira se assinala em todo o mundo, a nossa equipe de reportagem conversou com este jovem universitário e, por sinal, ativista social que repudia a todos que pautam pela violação dos direitos da criança. O que mais preocupa, né, Vila Ancúlio, como a zona urbana, o que mais preocupa é o trabalho de mercados informais. Nós vimos as crianças que estão na rua a fazer trabalhos que não deviam fazer. Isso eu também não podemos, eu acho que como ativista social, a culpa não é das crianças às vezes. Às vezes tem pais, encarregados de educação, que querem usar as crianças e fazer o trabalho que não deviam fazer. O trabalho que ele devia fazer, tem que dizer ao filho fazer. Costa Nindima disse ainda que, com o objetivo de garantir um futuro melhor das crianças, decidiu, junto dos seus colegas da faculdade, criar um projeto denominado Criança Vila Ancúlio Limitada. Este projeto tem como finalidade de maneira pequenada de ferramentas básicas que lhes possibilitam a saber ler e escrever, além do uso das novas tecnologias. O projeto não vai mais afastar a criança da escola, mas sim ajudar a criança a ter mais motivo de aprender. Nós vamos dar quatro pacotes. Esse pacote, primeiro, vamos dar ler e escrever. Esse é um pacote que vamos também instruir a criança a saber a partir de casa dela. E também nós vamos dar uso de conta básica. Também notamos que a criança chega na oitava classe, não sabe fazer as contas básicas. Esse projeto vai visar, nós ensinamos as fórmulas necessárias para as crianças não terem dificuldade com as contas básicas. Um projeto que a Covid-19 retardou a sua implementação, contudo, o nosso entrevistado acredita que melhores dias virão. Agora não estamos disponíveis para a situação de emergência, mas acredito que isso vai depender mais qual é a situação que nós vamos ter daqui em diante. Mas agora para alguém se nos contactar, só podemos nos dar ali, nos dar o número dele, nós podemos fazer uma comunicação extra. Se chegar a vez, nós vamos fazer mais fácil de operarmos. O dia mundial da luta contra o trabalho infantil foi proclamado pelas Nações Unidas em 2002, ano da apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil através da Organização Internacional do Trabalho.